A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 10 a 13 Ao descerem do monte os discípulos perguntaram a Jesus Por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu Elias vem e colocará tudo em ordem Ora eu vos digo, Elias já veio, mas não o reconheceram Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram Assim também o filho do homem será maltratado por eles Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista João Batista não é uma reencarnação de Elias Todo homem morre uma vez, ensina a carta aos hebreus E logo depois vem o julgamento, Elias morreu, morreu, João Batista morreu, etc. Jesus morreu e ressuscitou Então são coisas diferentes O que veio em João Batista foi o que veio em João Batista foi a missão de Elias A missão de preparar o caminho do Senhor, como refletiremos amanhã Juntos na celebração do domingo A missão de Elias morreu em João Batista foi a missão de Elias morreu em João Batista Ele sofreu, apanhou, foi martirizado, teve a cabeça cortada, fizeram aquilo que queriam Assim também diz nosso Senhor Farão com o filho do homem E com ele aconteceu isso Então tanto João Batista que preparou o caminho Quanto Jesus que é o verdadeiro salvador do mundo Passaram pelas dificuldades e pelos apertos Que nós conhecemos pelos evangelhos Peçamos ao Senhor A graça de acolher plenamente A revelação do mistério de Deus em nossas vidas É palavra de vida eterna